O bicho, o bicho, ó Ele já deu um desafio lá E fui me incluir, mas eu quero fazer o que, né? O cara fez e eu quero fazer uma porcaria no negócio agora Quem mandou isso... Por que que vocês já curtiram aquela porcaria? Não explica pra mim, não tenho condição não E aí, o que que você me fala, meu patrão? O que que nós vamos fazer hoje? Assim é, né cara, eu fizemos o like deles E... Fizemos o que que você falou ai? Não, pode falar, velho Não tem tempo aqui Eles deram o like deles, né, e comentou Tipo assim, eu não tinha conversado com ébitat, né E agora eu tenho que falar do desafio Estava lá na minha casa quando pensa que não chega uma notificação no meu celular no facebook 500 curtidas 200 comentários na vez tomar um banho de água fria né não é marca eu lá fala que eu ia tomar banho de 100 camisas ainda né patrão só sei que se alguém passa já tem noção que tem como remédio né só pra ter uma noção básica então é desse modelo que é que nós temos aqui nessa porcaria pra fazer isso vem cá câmera vem cá câmera vem vamos produzir logo atrás está vendo essa porra aqui é de verdade é gelo aqui é o balde de álcool não vai dar pra ele tomar essa porcaria junto então cada um vai tomar o balde outro bota a tirar aqueles pretos galões de olhando que exibir não porque nós temos tentáculo da tinta como é que não está com a marca da lustol na casa para tomar banho de água gelada para fazer o seu filho trouxa desde que você toma um banho de lustol galera vamos só bater uma moral que fez com a água da mozarnandia para quem sabe está em escassez nós estamos aqui desperdiçando nessa água mas não dá muita liga não tá esse aqui foi pegado da chuva galera não foi não aí tá valendo vamos ver esse aqui é isso aí o o o o Tô fudido, tô fudido. Nossa, você parece uma cara, ó. Tô fudido, tô fudido. O bom carro se perde de gelo, vai tudo na primeira, você vê. Toma. Peraí, peraí. Vai ganhar água em mim. Tá, tá, tá dando. É pra lá. Não, você tá doido por mim, você é uma coisa então, velho. Vai, Lord. Tá filmando direitinho? Então, galera, como ele foi o primeiro a fazer... Vai, Lord. Tá filmando direitinho? Então, galera, como ele foi o primeiro a fazer desafio, não é não. Vamos sair do negócio, vai, olha, vem. Vamos ver, então, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sai, Lord. Pô, vai chegar na camisa branca, você pode fazer a mina. Vai, Lord. Seu mal é seu derrote , meu Deus não , vou parar Vai lá, Eduardo Tá gelado ? Ah não Ah não ? Não tem problema Parece que tá gelado Não , pera ai Não , calma ai Tira a mão do trem Não , pera um pouco Tira a mão Não , pera ai Ai , isso é idiota Não , pera ai Tira a mão Não , é bom que o outro Ei , vou pagar a cima Saindo a na sua aqui É o Vamos lá , vamo Vem ver a sua Ele falou o caralho Pagar E aí, o desafio cumprido, né, galera? Finalmente, aquele desafio, galera, nós temos que cumprir. Vocês tudo aí que curtiram essa porcaria aí, tá aí. Pelo amor de Deus, eu vou avisando se ele marcar o maior coisa de desafio, a não ser o que marcar aí. Agora vai ter vingança, hein? Vai ter volta. O negócio é assim, galera. Dá o like que vocês aí, compartilha, entendeu? Foi tudo aqui uma brincadeira, como vocês viram. Realmente, eu não sabia que ele fez essa porcaria aí por conta própria. E é desse modelo mesmo. Então, taca, taca. Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou. Falou.